Estou aqui de volta. Tema de hoje, que vocês vivem me pedindo. Tudo que eu faço aqui vocês vivem me pedindo, gente. Etapas do concurso para perito criminal. Só vou continuar depois que tu der o like aqui e te inscrever. Vai. Um, dois, três. Já deu, né? Pronto. Vamos lá. Sempre que vocês me perguntam sobre questões do concurso, qual é a primeira coisa que eu digo pra vocês? Vocês leem o edital, porque ele salva vidas, tá? Salva o teu futuro. Se você não lê o edital detalhadamente, você corre o risco de perder alguma etapa, fazer algo que está fora do que é pedido e pior ainda, fazer algo contrário ao que é exigido no edital. E aí você faz o quê? Dança real. Porque ali é cobra comendo cobra, queridinho. 0,1 faz a diferença. Então você tem que engolir o edital. A maior parte dos editais das polícias civis copiam o edital da Polícia Federal, tá? Mas é bom pra você só dar uma embasada. Então vamos lá para as etapas, para perito criminal. Outras áreas, escrivão, delegado, investigador ou agente pra Polícia Federal, tem suas diferenças, tá bom? Então não seguiem por aqui. Primeira etapa, prova escrita. Dois tipos no mesmo dia. Prova objetiva e a prova discursiva. Então a prova objetiva são, na maioria das vezes, português, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos de cada área. Prova discursiva, na maior parte dos editais, são questões relacionadas ao direito. Mas isso muda, dependendo do edital. Você obteve o número de pontos, passou nessa primeira fase, você vai para qual fase? Avaliação psicológica. A segunda fase, para a maior parte das polícias civis, é a avaliação psicológica. Já a Polícia Federal, a segunda etapa, como consta no último edital, é a avaliação médica. Então a avaliação psicológica, ela é de caráter eliminatório também, porque alguns pontos são cruciais para que o indivíduo possa exercer a profissão de forma eficiente. E que pontos seriam esses? Capacidade de concentração. Capacidade de concentração e atenção. Até porque você vai estar em um local com diversos fatores de estímulos e você precisa estar focado na resolução daquele crime. Segundo ponto, memória. Nós precisamos da nossa memória mais do que ninguém. Está ali com os conhecimentos ali, você está no local de crime, está lembrando alguma coisa, fazendo conexões. Então a prova psicológica, ela vai sim te avaliar nesse quesito. Avalia os tipos de raciocínios. Características de personalidade. Como o quê? Se você tem controle emocional, que é... nem preciso falar que é imprescindível, né? Para atuação policial. Relacionamento interpessoal. Extroversão. Altruísmo. Lembra que eu falo sempre que, como perita, uma das coisas que eu mais admiro entre os colegas é a capacidade que as pessoas têm de se ajudar. Quando um está com um caso difícil, vem o outro, ajuda, sentam, resolvem. É isso. Porque, na verdade, não se fala na pessoa profissional em si, mas o resultado final que é com o cidadão, que é com a população. A assertividade, disciplina, né? Estamos no meio policial. Ordem, dinamismo, persistência e outros caracteres, tá? A prova de capacidade física, que muitos de vocês chamam de TAF. Vou fazer um vídeo só sobre ele, tá? Que vocês mais perguntam. Então, aqui, aproveitem e botem todas as questões sobre TAF que vocês têm. Eu só vou olhar aqui nesse vídeo, tá? O exame de aptidão física para os da Polícia Civil vem logo após avaliação psicológica. Na Polícia Federal vem após o resultado das questões objetivas e discursivas, tá? Uma diferença basiquinha já pra deixar vocês só no gosto do TAF é a natação, que está presente apenas na prova da Polícia Federal. Na Polícia Civil, não. Graças a Deus. Por isso que eu nunca fiz Polícia Federal. Depois da prova física, a prova de títulos, tá? Nas Polícias Civis. O que é essa prova de títulos? São pontuações dadas para os títulos que as pessoas possuem de pós-graduação. Seja estrito senso, seja lato senso. Nível especialização, mestrado e doutorado. As pontuações, elas variam, tá? De edital para edital. Tem edital que dá apenas um ponto por cada titularidade. Tem edital que dá dez pontos. Então, isso aí vai variar. Existem editais também que dão pontos por experiência na área de atuação. Por exemplo, a Polícia Federal, ela dava, no último edital, sim, pontuação para quem já trabalhava na segurança pública. E para terminar, a última etapa, a investigação social, tá? A investigação relativa aos aspectos moral e social. Sim, nós somos investigados. O que isso significa? Que eles vão sondar os teus vizinhos, vão investigar o teu passado, vão verificar se você tem ficha corrida, tem algum processo. Se você tem ligação com o tráfico, com a prostituição, tá? Então, tudo que venha a ser negativo ou criminoso, moralmente e legalmente, né? Socialmente, vai te banir do trâmite do concurso, do certame. A última fase é o curso de formação profissional. Essa etapa, ela muda dependendo do edital. Em alguns editais, ele é eliminatório, antes da posse. E em outros casos, ele vem depois da posse. Não tem mais caráter eliminatório, ok? Eu espero, então, que eu tenha ajudado vocês a dar uma luz. E se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui. Vamos conversar por aqui, tá? Que aí já eram outros vídeos para vocês e para mim. Ei, e lembra, Gigi Barreto Underline. E dá o teu like lá, deixa os teus comentários, vê os stories. Porque lá acontece muito mais. E agora, eu estou no plantão diurno. Isso significa o quê? Muitas novidades lá nos stories, tá? Te espero lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.